Olha só aqui, Jefferson! Rodrigo, queria agradecer a limpeza que fez na minha casa. Depois de tantos anos, eu finalmente me senti feliz. E muito mais leve, consigo respirar melhor, minhas emoções estão equilibradas como nunca. Sim, isso é o processo que nós chamamos de limpeza geral, tá? O que acontece? Quando a pessoa não tem nenhuma enfermidade, e às vezes só desequilíbrios emocionais naturais, de o dia a dia e tudo mais, as pessoas falam, eu quero só uma limpeza geral, eu quero retirada de energias ruins que estão atrapalhando a minha vida. Então, cada ponto de energia, ele vai acumular muitos desses de raiva, transtornos, nossos... Todos os equilíbrios emocionais que nós acumulamos e somatizamos aos órgãos. Então, você faz essa retirada dessa limpeza geral, né? Tirando todas essas energias que estão sobre os pontos de energia e faz com que a pessoa consiga respirar melhor. Por quê? Porque você limpa o pulmão, você desbloqueia o canal respiratório, você acalma o sistema nervoso, fazendo com que o sistema nervoso entre em equilíbrio com o sistema emocional do indivíduo. Então, ele consegue ver com mais clareza as situações da sua vida, bem como a sua própria casa, tá? Você desbloqueia o intestino, você desbloqueia o estômago, faz com que as coisas fluam, o corpo comece a respirar melhor, você comece a se relacionar mais com você mesmo. E isso é legal. Esse é um processo que nós fazemos já, putz, ó, tá aqui, ó, desde 2007, tá aqui, ó, tá o laudo médico que eu falei pra vocês no começo da live. 2007, eu tava dando a minha cara pra bater enquanto muitas pessoas estavam de fralda, tá? Tava atendendo pessoas, ajudando pessoas desde 2007. E aí E aí E aí